Boa tarde, pessoal do quarto ano. Conforme ontem a gente conversou, muitas crianças tiveram dificuldade em uma das continhas de subtração. Então, primeiro, antes da gente começar nossa aula de matemática, eu vou passar para vocês aqui na lousa como era feita aquela continha, porque algumas crianças eu tirei dúvida no WhatsApp e outras ainda não. Então, eu vou passar direitinho para vocês como se faz aquela continha. Novamente, eu vou explicar para que vocês entendam direitinho como funciona, tá bom? Então, nós tínhamos aqui ontem a continha que era assim, 2 mil menos 1.865, lembra? O que acontece? Muitas crianças, na hora de fazer essa conta, fizeram 0 menos 5, 5. 0 menos 6, 6. 0 menos 8, 8. E não tem como tirar 5 de 8, não tem como tirar 5 de 0, não tem como tirar 6 de 0, não tem como tirar 8 de 0. Então, a gente precisa sim emprestar do amigo do lado, não tem como fazer essa continha sem emprestar, tá bom? Então, vamos começar lá do lado direito. O 0 menos o 5 não dá para tirar. O 0, ele precisa se transformar em 10, mas para ele se transformar em 10, ele tem que emprestar do amigo do lado. Um amigo do lado, o vizinho, ele não tem para emprestar. E o outro também não tem. Então, o que que acontece? A gente tem que emprestar lado 2. Ó, emprestei. O 2 vai se transformar em 1. Só que o 2, ele não pode emprestar direto para esse último 0. Ele tem que emprestar para o amigo do lado, e o amigo do lado é quem vai emprestar para o outro, tá? Então, o amigo do lado vai ficar com 10. Aí, ele pode sim emprestar para o outro vizinho. Aqui vai ficar 9, e aqui vai ficar 10. Aí, ele pode emprestar para o último vizinho que está precisando. Aqui vai ficar 9, e aqui vai ficar 10, ok? Então, temos ali. 10 menos 5, 5. 9 menos 6, 3. 9 menos 8, 1. Outra coisa que erraram também. Chegou aqui, a pessoa tirou 2, tirou 1 de 2. E não é o 2, já cortou, o 2 transformou em 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, esse é o resultado da continha que todo mundo ficou com dificuldade. Um monte de gente ficou com dificuldade, tá bom? Então, eu estou conferindo aqui para vocês essa continha, para que vocês se lembrem da dificuldade e de lembrar de emprestar do vizinho. Sempre do vizinho. Se o vizinho não tiver para emprestar, tem que ir emprestando até chegar onde tem alguém que tem para emprestar. Tá bom? Então, agora a gente vai continuar a nossa aula de matemática. Então, continuando, nós vamos aqui entrar na nossa página 64 de matemática, tá? Que é a página que a gente vai aprender um pouquinho sobre a verificação da adição e da subtração. O que é a verificação? A verificação é quando a gente descobre se é real, se é verdadeira aquela questão, aquela continha, tá bom? Então, está escrito assim. A adição e a subtração são chamadas de operações inversas. O que é inversas? São contrárias. Então, se a gente somar 3 com mais 5 e vai dar 8, né? O resultado é 8. E se eu fizer ao contrário, 8 menos 5 vai dar 3, que é outro número que tinha na continha. Se eu fizer 8 menos 3 vai dar 5. Então, são operações contrárias, tá? Se eu fizer de soma ou de subtração. São operações contrárias uma à outra, tá? Adição. Em uma adição com duas parcelas, lembra que a gente conversou que as partes da adição são as parcelas. Então, temos parcela, parcela e soma. Soma é o resultado, lembra disso? Então, quando uma adição tem duas parcelas, ou seja, um número mais outro número. Por exemplo, 324 mais 245 igual a 569. Então, quando a conta tem duas parcelas, aqui a gente tem duas parcelas, tá vendo? Uma parcela, outra parcela, porque o resultado se chama soma. Então, quando a conta tem duas parcelas, a gente consegue subtrair uma das parcelas do resultado. Então, como que a gente vai fazer a verificação dessa conta? A gente vai pegar esse resultado aqui, 569. E a gente vai subtrair uma das duas parcelas, qualquer uma das duas, tá? Eu posso subtrair o 245 ou posso subtrair o 324, tanto faz, tá? Quando tem duas parcelas, tanto faz. Então, eu vou tirar aqui o 324, ó. Então, eu peguei o resultado e tirei uma das parcelas. Isso eu tô verificando a minha adição, tá bom? O resultado, vamos lá. 9 menos 4, 5. 6 menos 2, 4. 5 menos 3, 2. Esse resultado não foi igual a outra parcela? Olha lá. Foi igual a outra parcela. Então, significa que a minha adição está ok. Eu já verifiquei, né? É assim que eu verifico a adição em duas parcelas. Agora, eu vou explicar pra vocês a adição em três parcelas, tá? Tá? Vou fazer com a azul agora, pra ficar diferente. Então, vamos lá. Adição em três parcelas. Quando eu tenho três parcelas, que nem aí na pochila tá exemplificando pra vocês, esse número que eu vou colocar na louça, tá bom? Então, 104 mais 40 mais 235. Essa soma, a resultado dela vai dar 379, né? Igual tá aí na pochila. Olha aí. Ok. O que que eu vou fazer pra conseguir verificar e transformar isso em subtração, tá? Como que eu vou verificar essa conta? Essa conta vai precisar de dois passos pra ser verificada. Primeiro passo, eu vou somar duas parcelas das três. Então, a gente tem três, ó. Um, dois, três. Eu vou somar duas. Por exemplo, o 104 mais 40. Que vai dar 144, ok? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, o que que eu tenho que fazer? 379, que é o resultado, menos essa parcela. E essa parcela foi, a gente transformou três parcelas em duas. Então, a gente vai agora subtrair igual a gente fez na primeira. Primeiro, a gente transformou numa conta de duas parcelas. Agora, eu vou usar pra subtrair o resultado, tá? Então, ó. 379, menos 144. Quanto será que vai dar isso? 9 menos 4? 5. 7 menos 4? 3. 3 menos 1? 2. 235. Não é a parcelinha que tá faltando, que a gente não somou? Então. Então, aí a gente consegue verificar essa adição com três parcelas, tá? Primeiro a gente transforma ela em duas parcelas. Depois a gente consegue fazer a subtração do resultado. Tá bom? Então, essa verificação é a verificação da adição em duas parcelas e em três parcelas, tá? Isso tá explicando aí na postila também, tá exemplificando na postila também, tá bom? Não é um conteúdo muito simples de lembrar na hora de fazer as atividades, mas na hora da dificuldade assiste de novo essa parte que eu tô explicando do vídeo, tá bom? Vocês vão conseguir fazer, tá? Pede ajuda em casa também, tá? Pra alguém que tá aí do seu lado e pra pro, tá bom? Se precisar. Então, vamos agora pra próxima parte. Aqui a gente já trabalhou a verificação da adição. Agora eu vou trabalhar com vocês a verificação da subtração, tá bom? Então, vamos exemplificar com uma continha que tem aí na postila. Subtração. Em uma subtração, verificamos se o resultado está correto fazendo uma adição. Então, a gente soma o resto ao subtraindo pra encontrar o minuendo. Tá vendo a importância de lembrar o nome das partes da conta? A conta de subtração, ela tem três partes, né? Por exemplo, 38 menos 25 igual a 13. Olha lá. 13. Então, as três partes da subtração, elas têm um nome, tá? A primeira parte se chama minuendo. A segunda se chama subtraindo. E a terceira é o resto. O resto é o resultado. Então, com isso, a gente consegue saber o que a gente vai fazer aí, tá bom? Então, o que que tá falando? Presta atenção. Somamos o resto ao subtraindo pra obter o minuendo. Então, o que que a gente vai fazer? Pegar o último número, que é o resultado 13, mais o subtraindo, 25. Somando, vamos ter 3 com mais 5, 8. 1 com mais 2, 3. Não deu a mesma coisa que aquele lá de cima? Então, o que que a gente fez? A gente fez a operação inversa. A gente fez o contrário, né? Pra gente verificar a nossa subtração, tá vendo aí? Então, a gente fez o contrário. Agora, o que que a gente vai fazer? As atividades. As atividades da página 65 e 66. Porque a 67, a gente já fez em casa, tá bom? Então, 65, 66, 68 e 69. São 4 páginas de atividade pra fazer. Se não der tempo de fazer nesse tempinho que vocês têm de homework, não tem problema nenhum. Vocês podem terminar de fazer depois. Só que daí me envia até o próximo dia cedo pra eu poder corrigir e enviar de volta pra vocês. Às vezes eu não vou conseguir corrigir na hora, tá bom? Então, vocês vão fazer essas 4 páginas de atividade. Prô, mas tem muita página de atividade. Parece muita coisa. Mas todas as páginas têm escritos grandes, né? Por exemplo, na página 66 só tem 2 dos exercícios. Então, nesses exercícios são bem compridos, assim, a forma de entender eles. Mas são poucos os exercícios, né? Na página 68 nós só temos 3. Então, assim, a gente vai conseguir fazer com tranquilidade, tá bom? Eu vou ler um por um pra vocês. Pra dar uma explicação um pouquinho prévia pra vocês conseguirem fazer as atividades. Então, na página 65 começam as nossas atividades. Número 1. Descubra o valor que falta somando as outras duas parcelas e subtraindo do total da adição conforme o modelo. Então, essa número 1, a gente tem a A, B e a C. A A, B e a C está fazendo igualzinho a gente fez na verificação da adição em 3 parcelas. Então, se tiver com dúvida, volta o meu vídeo na parte que eu expliquei a adição, a verificação da adição em 3 parcelas. E daí, nas 3 parcelas, vocês vão conseguir fazer essa atividade pra descobrir o que tá faltando, né? O que que eu expliquei na adição em 3 parcelas? Que vocês vão somar duas parcelas pra transformar elas, né? Então, somando duas, a gente vai ficar só com duas parcelas. E o resultado, a gente vai subtrair uma dessas parcelas. Então, a gente vai fazer de acordo com o que eu expliquei. A número 1 tá certinho do jeito que tá na página anterior da apostila e do jeito que eu expliquei, com 3 parcelas, tá bom? Então, a A, B e a C são de 3 parcelas. Dois, cada adição pode ser verificada com duas subtrações. Pinte-as com a mesma cor da adição correspondente. Então, o que que vocês vão fazer? As, as, os quadradinhos estão coloridos e temos os quadradinhos em branco. Os quadradinhos em branco vocês vão pintar com a mesma cor do de cima, né? Sempre correspondente ao mesmo tipo de conta, tá bom? O mesmo tipo de subtração. Como que é a verificação de cada uma e qual é a cor que ela vai corresponder, tá bom? Três, complete as frases. O resultado da adição pode ser verificado em uma das parcelas do total. Então, como que a gente verifica? Subtraindo ou adicionando, tá? B, na subtração, 892 menos 454, obtemos o resto tal. Primeiro, a gente tem que fazer a subtração para descobrir o resto. Aí, a gente vai colocar o resto aí. Podemos verificar se o resultado está correto com a seguinte operação. Mais 454, que deve resultar em... Então, ele só está explicando como faz ao contrário, do mesmo jeito que eu expliquei, só que daí vocês vão ter que escrever aí, tá bom? Fazer a continha e escrever. Na página 66, nós temos dois problemas, né? E para a gente pensar. Só que nisso, antes disso, a gente vai pensar um pouquinho que todos os problemas, a gente tem que imaginar a gente no lugar do problema, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer com qualquer problema. Vocês sabem que a Proja explicou que não existe só problema matemático. Existe problema na vida, existe problema de português, existe problema de todas as disciplinas. Então, assim, a gente vai fazer baseado no... No que a gente faria se a gente estivesse ali naquele lugar, tá bom? A gente vai se imaginar dentro do problema. 4. Ao chegar à sala de aula, Kleber viu a conta ao lado. Tá aí na nossa postila, a continha, tá bom? Após analisar a conta, percebeu que dois algarismos do Minoendo foram apagados. Escreva como o Kleber pode descobrir esses algarismos e depois determínios. Então, é a mesma coisa da atividade número 1, que está perguntando qual é a parcela que está faltando. Vocês vão descobrir qual é a parcela que está faltando e escrever como vocês chegaram nesse resultado, tá bom? Número 5. Para registrar o total de gols feitos por 5 times durante um torneio, elaborou-se uma tabela. Essa tabela está aí, disposta para vocês. Depois do preenchimento da tabela, foi informado que houve um erro de digitação no número de gols do time D. Como podemos descobrir o valor correto? Então, como a gente vai descobrir o valor correto do time D? Usando primeiro o total de gols, né? Vamos somar todos os outros e vamos descobrir quanto faltou ou quanto sobrou para o total, para chegar no total. Para a gente entender o que foi que eles erraram lá na tabela do time D, tá bom? Página 67, a gente não vai fazer porque a gente já fez essa página, tá bom? Eu já solicitei essa página lá no início do isolamento que eu passei as atividades. Página 68, complete a tabela da contagem do estoque da loja de roupas vestindo bem. Então, tá vendo? A gente tem aí a quantidade de peças de cada cor e de cada tipo. Nós temos blusas, vestidos, saias e totais. Totais é tudo junto, né? Todas as cores ou todos os tipos. Nos totais, nós vamos usar sempre os totais para conseguir descobrir o resto. Ou se a gente já tiver a informação do resto, a gente consegue usar para descobrir os totais, tá bom? Então, a gente vai descobrir o que está faltando aí. Vamos ter que pensar um pouquinho aí, quebrar a cabeça, tá? A PRO não quer que vocês, sem tentar, venham e falem assim PRO, eu não estou conseguindo fazer. PRO, eu não consegui. PRO, eu não entendi. Não, a PRO está explicando. A PRO quer que vocês prestem atenção. Pensem bastante. Porque a gente só aprende quando a gente pensa muito. A gente só aprende quando a gente se esforça para fazer, né? E aí depois tentou, 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 não conseguiu. Não tem problema, a PRO ajuda, tá bom? Três. Descubra em qual número a Roberta pensou. Pensei em um número, subtraí 397 desse número e tive 245. E que número pensei? Então, vocês vão pensar igual a ela. Vão montar a continha do jeito que ela está falando para tentar descobrir qual é a parcela que falta, né? Qual que é a parte que falta dessa continha. A mesma coisa das outras atividades, só que de um jeito diferente. Quatro. Um sorveteiro fez 57 picolés de limão, 48 de groselha, 64 de abacaxi e 66 de chocolate. Desse total, um dia ele vendeu 98 picolés. E no dia seguinte, 54. Então, quantos picolés não foram vendidos? Então, nessa atividade, a gente não precisa fazer verificação. A gente só vai fazer a soma e ou subtração, tá? Então, ele vendeu. Ele fez 57 de limão, mais 48 de groselha, mais 64 de abacaxi, mais 66 de chocolate. Aí, a gente vai ter o total que ele fez. Aí, está falando que no outro dia ele vendeu 98 e no outro dia 54. Então, a gente vai ter que somar o que ele vendeu também. Para depois fazer a terceira conta, que vai ser a conta de subtração. Para a gente somar do total que ele fez, quantos ele vendeu e com quantos ele ficou. E, por último, a página 69. 69 também temos o término de problemas aí, alguns probleminhas para terminar. 5. Plínio, Renan e Fabiana se candidataram em uma eleição a síndico do prédio onde moram. Plínio recebeu 56 votos. Renan, 17 a mais do que Plínio. E Fabiana, 30 a menos que o Renan. Quantas pessoas votaram nessa eleição? Então, primeiro, a gente tem que saber quanto o Plínio ganhou. Segundo, quantos votos a mais o Renan teve. E terceiro, quantos votos a menos a Fabiana teve do que o Renan. Então, a gente tem que descobrir primeiro do Renan, para depois descobrir o do Plínio, tá bom? Então, é sempre utilização de soma e subtração. Para a gente, no final, qual que é a pergunta? A pergunta não é quem ganhou e quem teve mais votos. A pergunta é quantas pessoas votaram? Então, para a gente saber quantas pessoas votaram, a gente vai ter que somar os votos do Plínio, com os votos do Renan, com os votos da Fabiana. Então, a gente vai ter que somar essas três pessoas, essas três quantidades que deram, para a gente descobrir quantas pessoas votaram. Porque cada pessoa só pode votar uma vez, tá bom? Seis, veja o gráfico de vendas de brinquedos de uma loja nos meses de setembro e outubro de 2012. Depois, responda as questões. Então, essas questões são de observação desse gráfico que vocês estão vendo aí. No mês de setembro, quantos brinquedos faltaram para atingir a meta? Então, se você sabe que ali cada barrinha vale 100, está de 50 a 50, né? E cada pedacinho ali vale 50 para chegar no 100, então a gente vai ter que descobrir quantos brinquedos faltaram, tá? B. No mês de outubro, quantos brinquedos foram vendidos a mais do que a meta? Então, a meta é a cor azul e o roxo é quanto vendeu. A meta é quanto eles pretendem vender, quanto eles acham que eles vão vender. E o roxo é quanto eles realmente venderam. Então, estão perguntando quanto a mais vendeu naquele mês, no mês de outubro, tá? Sete e última questão. Em uma empresa, há 4.350 funcionários. Desses, 2.128 têm mais de 35 anos. Quantos funcionários têm 35 anos ou menos? Então, quer dizer, 4.350 menos 2.128 vai dar a quantidade de quantos funcionários têm 35 anos ou menos, tá bom? Então, boa sorte, vai dar tudo certo. Podem fazer as suas atividades de matemática agora, tá? Elas são um pouquinho mais difíceis, mas com concentração e com dedicação vocês vão conseguir fazer, porque vocês são todos muito inteligentes e vocês são fera em matemática, tá bom? Um beijo!